Meu irmão, quando nós ficamos com o portão, ele já estava nos esperando E quando ele estava nos esperando, ele ia a mão pra cima, batia a palma Um servo de Deus muito feliz Aí eu ia só o pago de nós ver a felicidade dele Mas já podia ir embora do portão Ele falou, não, irmão, entra, entra em uma casa simples E quando nós entramos, sentamos nos banquinhos mil E ali deu um café, meu irmão Aí nós aprendemos, irmão, que se der água, bebe água Se der café, bebe café E se não der nada, nós da glória do mesmo jeito Agradeço a Deus, irmão Aleluia, veio com uma cicrinha, assim, bem bonitinha Aleluia, foi, irmão, isso aqui é pra estreia, pra dar pros anjos, irmão Fiquei até com vergonha, falei, não, irmão Agradeço a Deus que bebeu, meu irmão Quando nós já estava levantando, falamos Viemos trazer uma coisa só e falou, é, irmão, o que foi? Viemos trazer o amor de Deus, irmão, nós fomos superados Nós viemos com o nosso na reserva e vamos sair com o nosso cheio Agradeço a Deus que ele empurrou a porta, tramela ainda, irmão Nem chave não tinha, tramelou a porta por dentro Falo, não, da minha casa ninguém sai sem oração Agradeço a Deus que doamos o joelho E quando levantamos a oração O servo de Deus, irmão Valdecir, pegou e falou, não, irmão Não, não tem alguma coisa, ninguém tem nada Ele abaixou de novo as mãos, falou, irmão, não é possível que Deus colocou um sentimento no nosso coração Tão bonito o coração dos irmãos Vai ser raça oração, nós embora, irmão Mas se ninguém tiver nada Aleluia, não ser bem-aventurado Mas se alguém tá perdendo alguma coisa, Deus vai te cobrar muito caro Perguntou de novo e falou, é a última vez E foi abaixar as mãos dos irmãos, pediu licença E foi tão bom, mas vim, gostou ele Falou, irmão, me responde uma pergunta primeiro No nome do Senhor Jesus que abriu essa oração E tá presente entre nós, me responde Na tua rua tem sete centros de macumba Ele balançou a cabeça, falou, irmão, tem sete centros de macumba Então tá bom, irmão Se na tua rua tem sete centros de macumba Aleluia, o que eu vi aqui, então, é verdadeiro Sabe por quê? Sabe por quê? Na tua rua tinha sete centros de macumba Seis já se fecharam Uns macumbeiros morreram Outros mudaram Outros perderam a casa Mas ainda tem o último ainda Que se torna o sétimo Aleluia, se o irmão acreditar De joelho aqui, Deus me levou até o final desta rua Numa casa de tijolinho A vista aparecendo um reboto Um portão pequeno E um telhado grande Aleluia, esse telhado grande Eu ando a entrar dentro desse portão E quando eu peguei um corredorzinho Eu parei, irmão Aleluia, ele me olhou pra ele e falou Olha, aleluia, pregar que você é jardineiro Você não quer saber, é fácil Pregar que você é jardineiro Aleluia, pregar que você perdeu Tudo é fácil Mas eu quero te contar o porquê que você perdeu Aleluia, um contrato grande Aleluia, dentro do centro de Uberlândia Tem um clube grande Que chama Praia Clube Aleluia, você tinha vinte funcionários Que trabalhava por você Aleluia, você ganhava cinco mil Faz dois anos que a tua vida tá amarrada Você perdeu o contrato Os funcionários foram embora Teu nome tá sujo E o carro que tá aí fora Tem seis prestações Atrasada Mas você quer saber porquê que a tua vida se rolou Quando eu fui no final desta casa Deus mandou entrar pra dentro deste corredor Aleluia, deu uma casa na frente Deus mandou ir no fundo Eu vi um quintal de terra Uma árvore grande Uma rede Me passa o lado, Senhor Aleluia, falou Fica embaixo E quando eu tava embaixo Apareceu um varão de branco Com uma pá de ouro E falou Cava aqui, meu servo E quando eu cavei Eu vi uma corda preta De um lado eu vi o teu nome E do outro lado eu vi o nome da tua esposa O anjo mandou eu desamarrar Quando eu desamarrar Eu vi uma sacola escrita Valência da vida do Wesley Morte da criança do Wesley Separação da vida do Wesley Eu entreguei na mão do anjo E quando eu fui saindo Pro lado de fora Eu vi uma mulher com a linha Bacinha Que ela não era igual Aleluia, deu Belândia Mas ela é do estado da Lagoa Abriu a porta e deu um grito Falei, olha Deus não tem nem prazer Nem da morte do ímpio Mas tem muitos por aí Que pregam Que só tem a macumbeira Chamada Maria Mas Deus me visitou Pra te dizer Que eu vi um nome escrito Por nome de Teresinha Dona Teca Macumbeira do bairro Vem quem sabe No Teresinha Cê fez macumba Pro grande derramo Nessa puta Que nome falou Marco S Daqui quatro dias Vai dar uma chuva forte Em Uberlândia Não se assusta Eu não vou derrubar Nenhuma casa da rua Abriu a porta de novo E deu um grito Mas a tua Teresinha Vai cair Aleluia Fechou a porta de novo E falou Cê tem uma responsabilidade Eu não amo a alma da Teresinha E não vou salvar ela Mas ela tem um filho Abriu a porta de novo E deu um grito Ó meu padre E não vou salvar ela Fique sabendo que eu vou E não vou ver Eu fiz sua porta de novo Aleluia Dormindo na casa Durmão Vou descer Aleluia E da irmã Cláudia Levantamos Quando levantamos O Efe Estava batendo palma Irmão Cê não sabe o que aconteceu Qual o que aconteceu Aleluia Passou um vento na rua As telhas da Teresinha Caiu pra rua O portão foi derrubado O raio caiu Aleluia Dentro da casa da Teresinha A Teresinha morrando em farto Tô levando o campo É uma congrega hoje E o nome de Deus Tá sendo doido Se não me erra Vai entrar na tua vida Por um caminho Pega e faz É 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